Rainhas, sejam todas muito bem-vindas. Trago hoje pra você, fabricante de moda evangélica. Estou falando da Vitória Jeans e estou aqui no Albraz. Aqui, gente, é muito fácil o acesso. Já vai entrando comigo. Jim Paulo, dá pra você mostrar rapidinho aqui a saia? Gente, olha que saia maravilhosa. Jeans de qualidade, na colavanda. Na verdade, tem variedade em cores. Vitória Jeans é direto da fábrica. É pra revender. Fica no Albraz, no térreo. É só me acompanhar pra você conferir. Vem! Já estamos chegando. Gente, é muito fácil. No térreo, no primeiro corredor que você entrar, você vai vir direto. Já aqui na frente, ó. Vitória Jeans. Muito fácil o acesso aqui no Albraz. Ó, número 116. Estou com o meu amigo Thiago. Lembrei, Thiago. E ele que vai te atender aqui, tá bom? Então, lembrando que atacado é pra revender. Dins de qualidade, de moda evangélica. Pra você que sempre reclama. Michele, meu Deus, não tem moda evangélica no Albraz. Não fique procurando mais em lugar algum. Já chega na Vitória Jeans. Já vai no Instagram. Tá tudo aí na bio. WhatsApp pra você falar com o pessoal aqui. Vamos conferir a coleção, Thiago? Vamos. A partir de quanto você tem modelinhos aqui de saia? Então, Michele, a gente tem a saia secretárias, que é do tamanho 38 ao 46. Sim, bacana. O valor delas é 40 reais no atacado. Top. O atacado nosso, mínimo de 4 peças. Sim. Envio, correio, transportadora, a gente pede mínimo de 10 peças. Mínimo 10 peças pra envio. E aqui na loja, 4 peças. 4 peças no local. O que funciona? Qual é o horário, assim, que vocês abrem? O nosso horário de funcionamento é das 6 às 2. Das 6 às 2. Gente, o endereço a gente vai deixar certinho aí, tá bom? Mas vem aqui, Jim Paulo, pra mostrar essas saias que estão aqui no balcão. Lembrando que eles trabalham tanto no Slim, tanto no Plus Size. O Plus Size até os 50? Tamanho Plus Size nosso, do 46 ao 54. Bacana. Valor 45 reais. Bacana. Então, já sabe, com um precio muito especial, 4 peças no atacado aqui na loja, pra envio 10 peças. Vamos mostrar aqui, ó, as jardineiras. Essa aqui é 100% jeans, certo? Jardineira. Todas elas é com 97 algodão, 3% de elastano. Todas com lycra. Jeans lavado já, não solta tinta, não desbota. Tamanho dela, do 38 ao 46. Do 38 ao 46. Bastante modelo na loja. Olha o corte, gente. Aqui, ó, tem lycra. Todas com lycra. Tem, tem, tem. Quanto que tá no atacado? 65 reais. A jardineira tá em promoção agora, Dia das Mães. 65? Gente, barato. Olha só esse modelinho também. Tem esse corte com os detalhes, os botões, os detalhes também. Michelle, como que eu faço pra comprar e receber aqui no conforto da minha casa? Tem um link que você vai clicar, tá? Um link muito fácil de acesso. Vai clicar. 10 pecinhas. Pode ser peça variada, né? Todas as peças podem ser variadas. Pode ser peças variadas no pedido. Olha que linda. Essa também tem um plus, né? As jardineiras até o tamanho 46, Michelle. Até o 46, certo. Lavaginha escura também, com os detalhes. Tem foto no Instagram. Ou se você preferir também, eles enviam tudo certinho pra vocês. Também tem um grupo, tá bom? Um grupo de clientes pra facilitar também nosso lançamento. Gente, é variedade demais. E a Vitória Dins é direto da fábrica, viu? Plus size a gente trabalha até os 54. Bacana. Isso, que bom. Tamanho bem grande mesmo. Lycra, né? Comprida, todas com Lycra, mesma qualidade da secretária. Bacana. Quanto mesmo? 40 aí? A secretária, as plus size, 45 reais. 45 reais. Mostra isso aqui também, Jim Paulo. Lavaginha escura e bordado, tá reforçado. Os detalhes na barra. O comprimento é bem bacana, tá bom? Pra vocês que sempre perguntam. Mas o comprimento, como funciona? O plus tem um comprimento bacana, tanto no slim também, pra você. Atrás também, Jim Paulo. Mostra de longe, pra as meninas verem. Variedade em modelos, 45 reais aqui no plus size, viu? Bastante modelo. Plus size também a gente tem no colorido. No colorido também? Enquanto isso, deixa eu mostrar essa daqui. Pode mostrar aqui no balcão? Olha a bagunça que a gente fez. Gente, esse aqui tem várias cores. A gente vai mostrar também ali, direitinho pra você. Essa é slim, mas tem plus também, assim, desses modelinhos, né? Coloridos. Aqui são plus size. Vai ter o tamanho 54 também. Deixa eu mostrar. Qual que é o valor desse modelinho? 45 reais. 45 reais. Você pode revender. Ah, vamos supor, pra sair bem rapidinho, a 109,90. Que é o valor que o pessoal do varejo revende, tá bom? É pra fazer dinheiro. Dá pra revender. Saia branca. Branca. Só procura muito. Todas as variedades de cor que a gente tem no secretário, a gente trabalha no plus size também. Olha que linda esse rosê. Olha esse rosê que lindo. 45 reais. Vitoradinhos aqui no Shopping Albraz. Muito fácil o acesso. Mostra mais um pouquinho aqui. Esse aqui é o slim de 40 reais, certo? Isso. Saia secretária de 40 reais. Aquela variedade em lavagem pra você. Vocês podem escolher aí no Instagram. Pode olhar. Esse é o modelinho slim do 38, a faixa do 38. O 38 ao 46. Até o 46. Essa que eu estou usando é o 38, né? Isso. Jim Paulo, vai mostrando ali que eu vou dar o restante do recado. Aceita cartão aqui, Thiago. Sim, aceitamos cartão, débito e crédito. Tá no crédito. Tem uma crescente de 5%, mas parcelamos até em 3 vezes. Não, bacana. Isso é top. Meninas, vamos revender moda evangélica, saia de qualidade. Vitória Jeans, variedade pra você. Agora não tem mais desculpa que não tá achando jeans feminino. Michelle, cadê as saias? Aqui, ó. Vitória Jeans. Pra quem já conhece, né, a Vitória, já sabe a seriedade da empresa, envia com segurança, peças de qualidade, eu garanto. Né, Jim Paulo? Fala aí. Variedade de mais 4 peças, você já compra aqui na loja, no Albrás, de segunda a... Sábado. A sábado. Das... Seis às duas. Das seis às duas da tarde. E chamou Thiago, que é da promoção, ele. Isso. Esse preço aqui já chama aí, viu? Pra atender vocês. Gente, variedade, preço baixo, qualidade, saia jeans, moda evangélica, não se esqueça, marca aí, Vitória Jeans, tá bom? Pra quem revende, já sabe da qualidade, e quem não revende e quer fazer dinheiro, preço especial, dia das mães chegando, abasteça a loja, faça dinheiro, vem revender, vem pra Vitória Jeans. Mais algum recado? Isso mesmo. Mais isso mesmo, né? Então tá bom. Então vem, gente, vamos chamar? Vem pra Vitória, tô te esperando, tá? Segue no Instagram. Vem pra Vitória.